E nesse vídeo eu vou te contar 5 truques pra você usar na decoração aí da sua casa pra ter aquele ambiente super atemporal, aquela decoração assim pra vida toda. Olá, se você é novo por aqui, eu sou a Pamela Minella e aqui no canal a gente fala sobre o universo da decoração com muitas dicas e inspirações pra você. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e curte o vídeo e se inscreve no canal. É muito legal que todo ano vão surgindo novas tendências no universo da decoração e é legal sempre a gente aderir algumas aqui e ali que façam sentido com o estilo que a gente tá decorando a nossa casa. Mas claro, nem sempre o ideal é você usar muitas tendências, várias tendências na sua casa porque talvez isso possa acabar datando. Então, deixando aquele ambiente com uma cara talvez até um pouco ultrapassada. De repente, alguns itens que são muito caricatos de determinados períodos e que daqui são a 10 anos você vai olhar isso e vai pensar, putz, será que eu queria ter investido nisso, sabe? E de repente você acaba enjoando com o passar do tempo também. Tem que entender o que funcionaria com o estilo que você tá trabalhando aí na decoração da sua casa. E aí é legal a gente começar falando um pouquinho sobre as cores. Porque sim, entra ano, sai ano, sempre tem uma cor que tá mais em alta que outra e tudo bem, né gente? Mas é bom sempre a gente ter uma base na nossa decoração que tenha cores neutras. Essas cores neutras são muito mais atemporais e até mesmo coringas. Então, se você tem aqueles móveis maiores que de fato é um investimento grande você fazer aí na sua casa, né? É um custo maior. Que você não vai querer trocar daqui 5, 10 anos, né? Você quer que dure de fato um tempo maior. Então, você vai naquelas cores neutras. Quais são essas cores neutras? É branco, cinza, bege, marrom, talvez um preto aqui e ali. Mas tem que cuidar, claro, que essas cores mais escuras, elas costumam pesar um pouquinho mais no ambiente. Então, você tem que cuidar a proporção de cor escura que você vai ter no ambiente. De repente, alguns detalhes é legal você trazer sim esse contraste com a cor escura. Mas de repente, na maior parte, você pode ter esse ambiente em tons mais claros. Ou até mesmo aqueles tons intermediários. Isso não significa que você não possa usar cores mais ousadas na decoração aí da sua casa. Claro que pode. Aí você vai ter que entender, então, se é uma cor que faz sentido pra decoração aí da sua casa. Se é uma cor que você gosta. Que você vai... Não vai enjoar com o passar do tempo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na pintura da parede. Se você for pintar a sua parede numa cor muito vibrante, um azul muito forte. Talvez todo dia, olhando aquela cor ali, você acabe enjoando e cansando, né? Mas se você for, por exemplo, pra um tom de azul, que seja aquele azul mais acinzentado. Aí tudo bem. Aí você não vai cansar com tanta rapidez. Assim, costumam ser cores mais neutras. Essas que tem a base mais acinzentada. Mas claro, se você entende que aí na sua casa, de repente, um tom vibrante super funciona e é algo que você gosta. Tudo bem. Você tem que colocar isso na balança também. Se é algo que você gosta muito e que você acha que de repente não vai enjoar, tá tudo bem também. E algo super legal que você pode fazer aí na sua casa é apostar nas texturas naturais. O que são essas texturas naturais? É a textura de mármore, granito, a própria madeira, né? Palinha, enfim. Esses itens que vêm de fato da natureza. Assim, costuma ser uma coisa mais aconchegante também. E funciona muito bem, né? Esse mix de texturas. E também, por ser itens que a gente encontra na natureza, a gente costuma dizer que eles são mais atemporais do que, de repente, outros que são mais fabricados. Por exemplo, se a gente vai falar de uma textura, por exemplo, do mármore Carrara. Que por mais que estivesse em alta um tempo atrás, hoje a gente já vê que o pessoal ainda continua usando. De repente, é uma coisa mais simples, sem tantos veios marcados. Mas ainda assim, a gente pode usar uma textura que a gente pode dizer que ela é até mesmo atemporal. Porque ela é de fato uma textura que vem da natureza. E mesmo que você passe, sei lá, uns 10, 15 anos, né? Com aquela bancada, de repente, de mármore que você tem no seu banheiro. Por exemplo, esse mármore Carrara. Tudo bem, você não vai cansar tanto. Porque, de fato, ele é uma textura mais de natureza. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em estampas de papel de parede. Que tem algumas estampas que, em determinados momentos, ficam super em alta. Mas como são alguns desenhos diferentes, talvez daqui a um tempo você não goste tanto. Vou dar um exemplo agora que a gente tem, por exemplo. Uma aposta que, de repente, pra esse ano, né? Uma tendência é aquela arte de cor. Que, de fato, a gente tá vendo bastante essa arte mais rebuscada, né? Enfim. Mas que, talvez, daqui uns 2, 3 anos não esteja tão em alta. Então, é isso que você tem que pesar também. Porque, como é um grafismo, né? Uma estampa diferentona. Talvez ela possa te cansar com mais facilidade do que, de repente, esses elementos naturais. Então, é basicamente isso. E aí, é legal você optar, de repente, por texturas mais simples. Essas texturas mais de natureza do que essas tão outras que, sim, possam te cansar com o passar do tempo. Lembrando, pessoal, que sempre tem conteúdo extra lá no meu Instagram. Arroba Pamela, underline Minel. Dica nos stories, dica no feed. Eu vou amar te encontrar por lá também. E aí, a gente pode falar um pouquinho das paredes. Como é que você vai decorar essas paredes pra ter uma decoração atemporal. E assim, é aquela coisa. Se você vai no simples, não tem erro. Por exemplo, ah, deixar as paredes branquinhas. Mas aí, pra não ficar tão sem graça essas paredes branquinhas, você pode adicionar, por exemplo, quadros. Então, isso que é legal. Você pode trazer personalidade, mesmo tendo essas paredes branquinhas. Que é comum a gente ver o pessoal fazendo coisas mais ousadas, digamos assim, nessas paredes. De repente, aquela pintura, por exemplo, com a pintura geométrica que a gente viu um tempo atrás. E que hoje já não tá mais tão em alta. Então, é uma coisa mais marcante numa superfície muito grande. Então, por isso que é legal. De repente, vai no simples, deixa a parede toda branquinha. Ou um cinza bem clarinho. E aí, trabalha com algumas peças de arte. Ou, se não, pode colocar espelho. Que também é algo super legal. Que, em alguns casos, dá aquela sensação de amplitude. Ou pode funcionar também, até mesmo, como um elemento decorativo. Se for um espelho redondo. Ou um espelho retangular. Enfim, enfim, vai. Até mesmo aqueles orgânicos que estão super em alta. Também fica muito bonito. O estilo que você vai trazer pra sua decoração, ele vai refletir muito do que você gosta. Da sua personalidade. E aí, alguns estilos bem legais que a gente vê por aí. Por exemplo, é o retrô. Tem o minimalista, contemporâneo, rústico. Tem vários, né? E que é importante, sim, você entender o que funcionaria. Tanto no seu gosto, mas como no ambiente também. É legal você visualizar ali no espaço. Se isso, de fato, faz sentido. Que, a gente falando de decoração atemporal. Acho que, acima de tudo, tem que ser uma decoração que você se identifique. Que você goste, sabe? Porque, se você decorar a sua casa num estilo que você não gosta. De fato, daqui a um tempo, pode passar, sei lá, 5 anos, 10 anos. Você não vai gostar daquele ambiente. Porque não tem a ver com a sua personalidade. E também com aquele ambiente. Por isso que é legal a gente sempre saber, de fato, o que funcionaria pro nosso ambiente. E com o nosso gosto também. Até pra você fazer uma compra mais assertiva, né? Acaba economizando, de fato, também. Porque você não vai ficar trocando de tempo em tempo essa decoração. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários qual estilo da decoração você mais gosta. Ou você tá pensando em decorar aí a sua casa. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber. E é legal vocês investirem também em materiais que tenham, de fato, uma qualidade boa. Porque, se você quer que essa decoração seja, de fato, duradoura. É bom, né? Que esses móveis têm uma qualidade legal. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Que é, por exemplo, o granito na cozinha. Existem algumas padronagens, de repente, que, sei lá, de repente você tá num apartamento alugado. E não gostou tanto dessa estampa, digamos assim, que tem esse granito. E aí você pensou em revestir com um adesivo que imite, por exemplo, o mármore carrara tão famoso, né? Qual que é o problema aí? Que você não vai ter a qualidade que, de fato, tem o granito. Porque você vai tá revestindo, de repente, com, enfim, meio plástico. Mas que não tem a resistência que um granito tem, sabe? E nesse caso, se eu pudesse optar, eu colocaria, deixaria esse granito. Então, seja ele qual for, se você não pode mudar. E aí tenta trabalhar com móveis que sejam de uma cor lisinha e mais neutra, sabe? Pra você conseguir tirar proveito da qualidade desse granito. Porque, por exemplo, uma panela quente, você acaba encostando ali nesse granito. Tudo bem, não vai danificar o material. Agora, se você encostar uma panela quente, né? Como se fosse um contact. Eu vou chamar de contact, mas, enfim. Que muita gente acaba envelopando essa bancada. Talvez se você encostar a panela quente ali, talvez não. Vai acabar danificando o material. Enfim, né? Então, eu, de fato, priorizaria a qualidade do material. E aí tentaria trabalhar com materiais mais lisos. Seja nos móveis que você tem. De repente, enfim, revestimentos outros que você tenha nesse ambiente. Mas pra, de fato, valorizar, né? Esse material que é mais nobre. Que é um granito, seja um mármore. A madeira mesmo, né? Que, por exemplo, o piso de madeira de taquinho. Eu sei que muita gente não gosta. Mas a gente tem que valorizar que é uma madeira natural isso, sabe? E eu acho legal a gente manter isso no ambiente. Ao invés de, por exemplo, colocar um vinílico por cima. Que ele não tem tanto essa aparência de madeira. Ele é um pouquinho mais sintético. Ele é um material que, em muitos casos, funciona. Super legal. Mas se a gente tem a madeira ali por baixo. Então, vamos valorizar essa madeira. E deixar essa madeira no ambiente, sabe, gente? E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com a sua família. Com os seus amigos. Já deixa aqui embaixo nos comentários. Qual estilo de decoração você mais gosta. Tá pensando em usar aí na sua casa. Que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau.